O Hora News é de volta, vou falar com ele, Kaique Rezende, para trazer tudo o que está acontecendo no mundo do esporte, não só aqui no nosso país, mas enfim, seja onde for. E hoje me contaram que você está em um lugar especial aqui de São Paulo, né amigo? Estádio do Pacaembu, uma imagem incrível aí atrás de você. Nos conte tudo dessa volta, saindo dos estúdios. Pois é, Rafael, uma ótima tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Hora News de casa também. Hoje eu estou aqui no meu, no seu, no nosso Pacaembu, que foi rebatizado de Mercado Livre Arena Pacaembu. De fundo vocês podem ver esse campo que está bonito, de mais um gramadinho, mas hoje não tem jogo por aqui não, as obras ainda estão acontecendo aqui em volta, então se vocês ouvirem algum barulho do tipo, é por isso. Mas hoje tem conselho técnico do Paulistão masculino do ano que vem e também os sorteios dos grupos. Então teremos aqui hoje os representantes da Federação Paulista de Futebol e também representantes dos 16 clubes que disputam esse Paulistão. A gente lembra que o Paulistão é dividido em quatro grupos, com quatro times em cada grupo. Só que nesse grupo é diferente do como funciona na Libertadores, por exemplo, ou em outros campeonatos. Cada time de cada grupo não enfrenta as mesmas equipes que estão no seu grupo, apenas equipes dos outros grupos. Então para a gente tentar explicar, quem está no grupo A enfrenta quem está no grupo B, C e D e assim sucessivamente. Só quando a gente chegar lá nas quartas de final, aí sim, quem está em primeiro lugar do grupo enfrenta quem está em segundo lugar. Daqui a pouquinho vai rolar esse sorteio, todo mundo muito ansioso. Mas já tem torcedor que está empolgado para o ano que vem, Rafael, porque o Santos ontem garantiu acesso à Série A do Brasileirão. Então conseguiu vencer a equipe do Curitiba, chegou à Série A e agora já temos, por enquanto, pelo menos cinco times que disputam o Paulistão na Série A do ano que vem. Isso se nenhum clube paulista cair de divisão também, é claro. Então vamos aproveitar e dar uma olhadinha em como foi esse acesso do Santos para a Série A. Pelo menos dois homens foram agredidos com socos e chutes por torcedores do Curitiba. Eles seriam os santistas que assistiam ao jogo no setor do Mandante, na capital paranaense. Eles conseguiram sair dali com a ajuda de outros torcedores do Coxa. A diretoria do Santos também foi hostilizada. Torcedores do Curitiba tentaram invadir o camarote onde estava a comitiva santista. A polícia militar dispersou os torcedores com bombas de efeito moral. Dentro de campo, o Santos ganhou do Curitiba e garantiu acesso à Série A do Brasileirão. O Wendel marcou o primeiro gol. E Otero fez esse golaço de falta. O jogo acabou com a letiva zero, o Santos dois. Com a vitória e o acesso, o Santos anunciou a volta da camisa 10 consagrada por Pelé. É, a gente viu aí, infelizmente, também algumas cenas não agradáveis, digamos assim. Mas o torcedor santista está feliz da vida, está empolgado. Quer ver o Peixe na Série A e já quer também uma boa campanha no Campeonato Paulista. Já que a gente lembra, nesse ano de 2024, o Peixe foi finalista, acabou perdendo o título para o Palmeiras. Mas, ó, quem está feliz, além do torcedor santista, é o Léo Ortiz. Pois é, ele foi convocado para a Seleção Brasileira para os Jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, no lugar do Éder Militão. Ele falou também sobre essa alegria de voltar a vestir a camisa da Amarelinha e também essa expectativa dessas eliminatórias da Copa do Mundo. Vamos ouvir. Muito feliz por voltar à Seleção. Já tinha estado aqui por três vezes. Sempre bom voltar e um momento importante da minha vida. Lógico, triste por vir por causa de uma lesão de um companheiro. O Militão, infelizmente, teve essa lesão, mas venho aqui para dar conta do recado, para mostrar o meu trabalho no dia a dia e estar preparado para, se tiver alguma oportunidade, para poder me jogar pela Seleção. A gente sabe que enfrenta dois adversários complicados. A Eliminatórias vem sendo muito equilibrada. Enfrentar a Venezuela lá é sempre muito difícil. e depois o Uruguai é sempre um time complicado de se enfrentar, tanto fora quanto dentro de casa. Mas acredito que a Seleção vem numa crescente e o trabalho vem crescendo, vem evoluindo. E a gente espera fechar esse ano de Seleção Brasileira com duas grandes vitórias. É, pois é. Muita sorte para o Léo também nessa fase. A gente quer garantir essa vaguinha na Copa do Mundo o quanto antes. Bom, eu estou aqui no Pacaembu com esse gramadinho bonito, me dá uma vontade de jogar bola, mas por enquanto também não está podendo. Só que o estádio é muito legal para assistir os jogos, né? O torcedor gosta de ver aquela bagunça, aquela festa. Infelizmente, os preços estão subindo cada vez mais e nem todo mundo consegue ter essa oportunidade de ver um jogo do time do coração de pertinho, no estádio. Pensando nisso, um pessoal lá de Los Angeles criou um bar imersivo, que você tem uma experiência muito diferente. Eu vou falar para vocês de casa, parece realmente que você está num estádio como esse aqui. Dá só uma olhada nessa imagem. Até parece que esses torcedores estão no estádio de Anfield, em Liverpool, não é mesmo? Mas a realidade é que eles estão no Cosmo Los Angeles, um bar a mais de 8 mil quilômetros de distância do estádio em que o jogo está acontecendo. O espaço conhecido como Domo, transporta o público por meio de um telão gigante, que reproduz em tempo real os acontecimentos da arena. E o cliente ainda pode pedir comida e bebida por um aplicativo e ser servido sem perder o conforto ou precisar tirar os olhos da partida. Além de jogos de futebol, futebol americano e também beisebol, o bar transmitiu jogos de basquete, tênis, hóquei e até lutas de MMA. O preço dos ingressos varia de acordo com o evento, saindo de 33 a 77 dólares cada. Uma média de 190 a 450 reais na conversão do dia. Além dos esportes, o espaço ainda oferece apresentações diversas e shows variados para uma forma de imersão única. Muito legal essa ideia, né? Podia chegar aqui no Brasil também, que eu com certeza seria um frequentador assíduo. Então é isso, Rafael. Agora eu vou acompanhar o conselho também, depois do sorteio. Mais tarde tem Esporte Record News, que eu também farei daqui, junto com o Gustavo aí no estúdio, trazendo todas as informações dessa reunião aqui da Federação Paulista. E mais tarde, no Jornal da Record News, aí sim eu trago como ficaram os grupos desse Paulistão, para a gente ter uma ideia melhor de como que vai ser essa competição. Volto com você, Rafael. Fechado, meu amigo. Bom trabalho por aí. A gente vai se falando ao longo da programação. Até mais. Se cuida aí.